O morador aqui do bairro Vila Nova, ele reclama da falta de limpeza das vasilhas que são disponibilizadas, comidas aí para os cachorros e gatos nas ruas. Eu conversei com o seu Sérgio Alves, ele conta o que está acontecendo. Em relação à casinha dos gatos, tá? Acho que cuidar do animal é louvável, é bom. Mas, gente, tem que lembrar que tem que ter o cuidado com o ser humano. A gente está aumentando demais o índice de casos de dengue na cidade. Esses dias um agente de saúde foi à minha rua. Eu tive dengue, meu filho ficou três semanas com febre altíssima com dengue e descobrimos o vetor na água que fica para os gatos. Gente, tudo bem, quer cuidar do gato? Ótimo. Mas lembra, tem morador, ele não precisa sofrer ou ser acometido por dengue pela aquela água que fica lá. Eu tenho imagens gravadas no meu celular do vetor na água dos gatos. Então, ó, eu faço um pedido, gente, assim, encarecido, tá? Já fui processado por vocês que cuidam gatos. Quer cuidar? Vai lá, cuida na minha rua. Mas cuida da gente também, mantém limpo, mantém a água trocada, tá? Faça alguma coisa. Eu já não tenho mais a quem pedir. Já fui na promotoria, já fui em tudo quanto é canto. Eu só recebi o quê? Um processo nas costas. Por qual motivo que o senhor foi processado? Segundo elas, eu as destratei. Eu acho assim, eu respondi à altura da forma que eu fui tratado. Me trataram mal, eu respondi à altura, né? Mas assim, é tanta lei que eu digo assim, acho que não deveria haver leis protetivas. A lei teria que ser igual a todos, né? Eu respondi de maneira mais firme. Eu tive dois processos cíveis aí porque eu fui reclamada da situação de gato. Eu moro na travessa. Essas cuidadoras não moram na minha travessa. São mais de 30, 40 gatos ali. É horrível, gente. Mas assim, quer cuidar, cuida. Agora a minha preocupação é, gente, é dengue. É sério. É muito sério, gente. É saúde pública. Peço ao senhor prefeito, peço agentes de saúde. Gente, é família. Meu filho teve dengue. Eu tive. É muito feio. É muito triste. A gente vê um filho ali sofrendo com febre alta. E a gente descobriu o vetor na água dos animais. Gente, vai lá então. Põe água de manhã. Vai na hora do almoço, troca. E vai de tarde, troca. Pelo menos a gente evita isso aí. Agradeço. Qual rua que o senhor mora, senhor? Eu moro aqui na travessa A. Do lado do edifício Tamaraty, aqui entre a Generosa Siqueira e a Elay Chaves. Sou vizinho aqui da TVC. É pertinho. O senhor Sérgio, é porque o senhor não é a primeira pessoa que reclama dessa questão. Mas tem também a questão do incômodo, né? Que esses animais têm causado. Fezes, enfim. É o que o senhor colocou. Elas querem cuidar, mas é preciso também limpar, né? Olha, eu digo assim, é horrível. Você chega na minha travessa, se você tiver oportunidade, o primeiro odor que você sente é de fezes de gato. E não é agradável. Não adianta aporração. É horrível. Fede. Incomoda. Elas não moram lá. Eu sou morador, eu pago imposto para viver nessa travessa. E eu sou obrigado a conviver com o mau cheiro, com a quantidade de gatos e agora com o aumento de caja e dengue, porque tem o vetor na água. E eu vou falar mais. Eu posso estar enganado, se alguém quiser me corrigir. Fizemos uma rastrabilidade pelo aumento de escorpiões ali na minha travessa. Eu tenho um vidro com uns 20 escorpiões. Descobriram. Fica resto de comida que traz a barata e a barata traz o escorpião. Fizeram uma rastrabilidade do meu problema ali com escorpiões. Não é só terreno sujo. É alimento. E a fonte de alimento dele é a barata. Gente, não coloca resto de comida. Não coloca resto de peixe. Põe a raçãozinha. Uma quantidade pequena que o animal coma, mas não sobre. Porque eu fui. Meio ano passado eu fui picado. Fui parar no UPA com um acidente com escorpião. Você vê. Olha a complicação. Não vejo problema. Digo de novo. Em cuidar. Gosto de animais. Não sou tão fã de gato, mas gosto. Gosto de cachorro. Amo meus bichinhos. Eu acho que assim, o ser humano tem que aprender a respeitar um ao outro. O espaço de cada um. O importantíssimo é isso. A gente ter o respeito como pessoa, como ser humano.